Olá pessoal, sou Emerson Martins e para você que está à procura de algum evento bacana, vem comigo! A nossa agenda cultural começa agora! Os amantes de videogame podem comemorar. Chega a São Paulo o Museu do Videogame, mostra que conta com exemplares raros desde a década de 70. Ao todo, serão mais de 250 consoles. Os visitantes poderão jogar alguns clássicos como Atari, Master System, Mega Drive e Super Nintendo. Além disso, estarão expostos modelos mais recentes, como Playstation 4 e Xbox One. A exposição é gratuita e fica em cartaz do dia 8 a 30 de outubro no Shopping SP Market, Zona Sul da capital. A Rádio 89 comemora 31 anos com um show em homenagem à banda Charlie Brown Jr. A banda que se apresenta será formada por ex-integrantes da formação original e também convidados, além de um super show do Raimundos. O tributo promete também surpresas que só serão reveladas durante a apresentação. O tributo ao Charlie Brown Jr. acontece no dia 22 de outubro, no Espaço das Américas. Ingressos à venda pelo site Ticket360. Apaixonados pela sétima arte não podem perder a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que neste ano chega à sua 40ª edição. Durante duas semanas serão exibidos 322 títulos em 35 endereços, entre cinemas, espaços culturais e museus espalhados pela capital paulista, incluindo projeções gratuitas e ao ar livre. A seleção de filmes tem como foco o cinema contemporâneo mundial, além de apresentar tendências temáticas, narrativas e estéticas. A programação completa você confere no site do evento, 40.mostra.org. Quem pensa que a Oktoberfest só acontece no sul do país está enganado. De 21 a 23 de outubro, acontece na cidade mineira de Nova Lima a Wiktoberfest. Seguindo os moldes da tradicional festa, os participantes podem esperar muita cerveja e de boa qualidade. Não é à toa que esta é a maior festa de cerveja artesanal do estado de Minas Gerais. Mais informações você confere no Facebook do evento, que leva o mesmo nome, o Iketoberfest. Para um Halloween ainda mais doce em Nova York, o Grand Bazaar preparou para o dia 23 uma festa deliciosa. Reunidos em uma grande feira, estarão presentes os 25 confeiteiros responsáveis pelos doces artesanais mais deliciosos da cidade de Nova York. Trufas, chocolates, sorvetes, cupcakes e muito mais. Sem sustos ou travessuras, a entrada é gratuita. Nossa agenda termina por aqui, mas na semana que vem tem mais. E lembrando, se você souber de algum evento interessante, envie para a gente. O nosso e-mail é numbrasil.com Até a próxima e um grande abraço!